Se você assistiu o nosso último vídeo, você viu que a gente estava com um problema na nossa parte elétrica. A gente achou que fosse por conta da nossa fonte que não estivesse funcionando direito. Mas a gente descobriu que o problema era da bateria e ela veio com um defeito de fábrica. Nós tivemos que voltar de Bertioga para São Paulo e como a gente já estava pertinho, a gente achou que fosse ser mais fácil por São Paulo normalmente as coisas andarem um pouco mais rápido. Então a gente ficou uns 3, 4 dias em São Paulo, tivemos que ligar para a assistência técnica tanto da bateria quanto da fonte e para a nossa tristeza, nenhuma nem outra dava para a gente resolver em São Paulo. Porque qualquer uma das duas a gente conseguiria levar na assistência técnica para eles resolverem e arrumarem um problema, mas o prazo era de pelo menos 30 dias. Como a gente não queria ficar esse tempo todo parado de novo, a gente resolveu começar a nossa saga para ir atrás das duas empresas para conseguir resolver os problemas de uma forma mais rápida. E o primeiro problema que a gente tinha que resolver era o da nossa bateria, porque ela fritou e estava saindo fumaça, então era a nossa prioridade. Eu tive a sorte de ligar numa assistência técnica e ser atendida por dois funcionários que nos ajudaram muito, que é o Claudinei e o Paulo. Eles estão localizados em Sorocaba, na loja Bender Center, eu acho que é isso. E eles foram super solícitos e nos deram a opção da gente levar a nossa bateria para São Paulo para que uma assistência de lá fizesse a análise, descobrisse qual que era o problema e caso fosse necessário realmente trocar a bateria, a gente ia até Sorocaba para fazer essa troca. Porque em São Paulo não tinha nenhuma assistência que tivesse a bateria para fazer a troca para a gente. Nós ficamos 3, 4 dias em São Paulo e aproveitamos para arrumar umas outras coisas que também estavam dando problema na Havana, a parte de elétrica. O atendimento bom que a gente teve pelo telefone continuou sendo muito bom em Sorocaba, a gente foi até lá para fazer a troca da nossa bateria, rapidinho a gente resolveu e de lá a gente seguiu aqui para Gonçalves para começar a nossa saga até Belo Horizonte para trocar a nossa ponte. A gente não vai mostrar Gonçalves para você nesse vídeo, porque um pouquinho antes da pandemia a gente veio para cá e já conheceu a cidade. Então como a gente precisa chegar em Belo Horizonte, a gente resolveu dar uma esticadinha e está indo para São Tomé das Letras e é isso que você vai ver nesse vídeo. Vamos lá? Tchau! 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 Chegamos em São Tomé das Letras e o visual já impressiona. Nós achamos esse ponto aqui no Ioverlander, está como pedra do disco. Então a gente passou a tarde aqui, já almoçamos e vamos dormir também. Estou achando que a vista é muito bonita, mas que dá um medinho de subir e descer. Mas vale a pena, com certeza. Tchau! Tchau! Depois de dois dias dormindo lá na Pedra do Disco, a gente resolveu visitar a cidade de São Tomé das Letras aqui. São Tomé das Letras é uma cidade conhecida por ser muito mística. Aqui já viram ETs, Duendes, então toda essa parte mística aqui é muito forte, com cristais e tudo mais. É legal que você passa aqui, tem um monte de loja, de hospedaria, com coisa psicodélica, ETs, Duendes. Então é uma cidade que acho que também aposta um pouco nesse misticismo para chamar turismo. Chapéu de bruxa, cristal, tudo isso tem aqui aos montes. Mas uma das coisas que a gente não gostou é que São Tomé das Letras não permite o estacionamento noturno de motorhomes na cidade. A gente descobriu isso depois de dois dias estando lá na Pedra do Disco. Quando a gente chegou aqui e parou o carro aqui na praça, mais para visitar mesmo, já veio uma pessoa da Secretaria de Turismo e falou que infelizmente um decreto de janeiro proíbe a estadia de motorhomes aqui de noite. Mas a gente não descobriu qual era esse decreto e também não souberam informar a gente. Uma coisa interessante aqui de São Tomé das Letras é que existem muitas lendas sobre as pessoas que passaram por aqui, os lugares que a gente visita. E uma das mais famosas é sobre Chico Taquara, que era um velho com poderes mágicos. Ele morava dentro de uma caverna, falava com os animais e aí um dia ele fez um parto muito difícil e depois desse acontecimento ele simplesmente sumiu. Diz a lenda que ele foi para o centro da terra através de uma das grutas aqui de São Tomé das Letras. Grutas inclusive que tem mais uma lenda meio bizarra que é a Gruta do Carimbado. Diz essa lenda que a Gruta do Carimbado tem uma ligação direta com Machu Picchu. Dizem relatos que só uma pessoa conseguiu, né vida? É, a lenda é que uma pessoa conseguiu, mas na verdade assim a gente não encontrou nenhuma informação de que seja possível adentrar essa gruta. Parece que na década de 90 a Rede Globo conseguiu entrar nessa gruta, mas percorreu só 15 quilômetros e depois por conta do calor e da dificuldade de respirar tiveram que voltar. Então por enquanto a gente não conseguiu nenhum dado realmente de que alguém tenha ido por Machu Picchu aqui de São Tomé das Letras. Mas que dá, dá, né? Deve dar, com certeza. Até a igreja matriz aqui de São Tomé das Letras tem uma lenda por trás. Essa aqui foi construída por um fazendeiro porque o seu escravo fugindo dele se abrigou numa gruta, encontrou um rapaz que entregou uma carta para ele e falou entrega para o seu fazendeiro e vai ficar tudo bem com você. Ele fez isso, entregou para o fazendeiro, o fazendeiro ficou impressionado com a escrita, quis conhecer a gruta, mas chegando lá não tinha gruta nenhuma. A única coisa que tinha no local era uma estatueta de madeira com uma escrita indecifrável. O fazendeiro ficou apaixonado por aquilo e mandou construir a igreja matriz, que é a que tem aqui na pracinha da cidade. A Gruta de São Tomé reúne duas coisas muito interessantes sobre a fundação da cidade, que é a imagem de São Tomé que está aqui. E as letras são hieroglifos que foram encontrados aqui na cidade há milhares de anos. Segundo a explicação do rapaz aqui, essa gruta reúne essas duas informações bem relevantes sobre a fundação da cidade. Lá de trás da gruta aqui tem uma escadinha, que você sobe, vem aqui para o teto onde você pode ver a cidade toda, a praça da igreja. A cidade toda não, porque tem umas árvores na frente, mas se não tivesse a árvore daria. Bem legal. A atração da Pedra da Bruxa é uma atração gratuita, ela fica bem pertinho do centro da cidade, deve dar uns 200, 300 metros da igreja ali. Ela fica bem em cima da cidade, assim, bem na parte superior, vamos dizer assim, da cidade em termos de elevação. Então tem uma vista muito bonita aqui para o vale, para a serra e tudo mais. E como tudo em São Tomé das Letras, precisa de um pouquinho de imaginação para você descobrir o nome da atração. Essa aqui é a Bruxa. A gente dormiu na Pedra do Disco e até agora a gente não sabe por que é disco, sendo que não tem disco nenhum lá. Enfim, talvez a gente esteja meio quadradão para descobrir os nomes das atrações por aqui. A gente dormiu na Pedra do Disco e Atração. Minha guia turística pessoal, a nossa amiga Dani Zoca, acabou de dizer que essa pedra aqui é uma pedra de escalada. Como nem eu nem ela somos escaladores, então acho que a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas não é escalada, é uma super escalada, é só uma escaladinha. Mas como a gente está de chinelo e cheia de hidralha enrolada na gente, eu acho que é um pouco perigoso. Maluco, eu nunca vi um bagulho desse. Estou falando realmente sério. Você vem de uma subida, aí você para em cima de um cume, assim, parece. Você olha, é claramente uma descida. E você solta o carro, ele sobe, mano. Eu vou tirar o freio aqui, está no ponto morto, eu vou tirar o freio. Olha para onde ele vai. Olha, espera aí. E foi para o lugar nenhum. Talvez mais para cima. Olha lá, o carro está estacionado, não está engatado. E está indo embora, a ladeira acima. De quebra, a Danizoca já vai dirigir pela primeira vez, Alvan. Como aqui não precisa de muitas habilidades, eu vou arriscar. Vamos ver. Simbora. Ladeira da amendoim, vamos subir. Vamos, Jamanta. Sobe. Ah, está subindo. Notem que o carro está desengatado. Uhul. A Danizoca aqui e dá uma olhada aí. Uhul. O bicho é muito louco. Tchau, pessoal. Ai, está vindo um carro agora. Eu me considero um cara cético, assim. Mas essa aqui eu não sei explicar não, mano. O bagulho é muito louco. Olhando aqui, ele parece uma subida. E o carro sobe, mano. E não é que é um carro. É um carro que pesa quase 4 toneladas, mano. Eu estou realmente de cara, mano. Com esse bagulho aqui. Achei muito louco. Ladeira da amendoim, olha. Recomendo. É um negócio inesperado. E é com esse ponto inusitado que a gente encerra a nossa estadia aqui em Santo Homem das Letras. Uma coisa importante sobre a ladeira da amendoim aqui é que ela também é ponto de entrada para a gruta do carimbado. Que é a gruta que supostamente leva até o Machu Picchu, né, vida? E a gente te encontra, então, na semana que vem com um vídeo com um novo destino. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Opa, parabéns. Eu buzinei.